Lembre-se do hino 244 que diz assim Quando te faltam forças contra o mar Tens o socorro dos céus Cristo Jesus, Cordeiro Divinal É intercessor junto a Deus Cristo intercede por ti Junto a Deus o Pai Celestial Cristo é o modelo santo e perfeito Cristo é o amigo leal Quando o inimigo te vier tentar Clama Jesus Redentor Forças por certo Ele irá te dar E te fará vencedor Cristo intercede por ti Junto a Deus o Pai Celestial Cristo é o modelo santo e perfeito Cristo é o amigo leal